Servidores públicos municipais podem entrar em greve a partir do mês que vem. É o que garante o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos da Zona da Mata. Uma assembleia decisiva está marcada para o próximo dia 30, às 9 horas da manhã. Nós temos aqui já uma decisão de uma assembleia anterior, de que nós vamos ter uma assembleia no dia 30 de janeiro. Já está marcado, os servidores devem estar recebendo alguns comunicados. Eu vou estar comunicando no rádio, na televisão, no nosso site vai estar comunicado. A partir das 9 horas da manhã, no dia 30, nós temos uma assembleia. E nessa assembleia nós temos algumas pautas a serem definidas. Nós temos um acordo fechado em 2014 com a administração, foi aprovado pela Câmara na época, e que existe uma reposição que ela tem validade a partir do 1º de janeiro de 2015. Então nós esperamos estar isso no nosso pagamento de janeiro. Antônio Cesário diz que a situação do município vem se agravando a cada mês. Hoje nós temos um caos, um problema muito sério. Nós temos um convênio do SINCESMAT que nós temos 25 anos que trabalhamos e nunca chegamos ao caos que se encontra hoje. Nós temos aí uma dívida grande com os nossos fornecedores, sabendo nós que os nossos servidores estão em dias. Quem não está em dias com os fornecedores é o sindicato, porque nós não estamos recebendo os repasses da prefeitura. Procuramos o chefe de gabinete do município, que esclarece o que está acontecendo. O município inteiro passa, não só o município, o Rolim de Moura, o estado de Rondônia, o Brasil passa por dificuldades financeiras. O município de Rolim de Moura, no mês de dezembro, só recebeu 70% da verba que deveria receber da saúde. Isso foi feito um comunicado do próprio Ministério da Saúde para Rolim de Moura e para os outros municípios, dizendo que só ia repassar 70% do que sempre repassa. Isso é um baque. Isso vem acontecendo em novembro, vem acontecendo em outubro. Depois que o prefeito César Cassol pegou, que viu que o problema estava grave, o que ele fez? Ele simplesmente começou a cortar onde podia cortar. A questão dos plantões extras, a gente conseguiu pagar o subsídio da saúde, que é o salário. Os plantões extras a gente não pagou, nem de novembro, nem de dezembro. Estamos devendo isso para o trabalhador ainda. Vamos ficar devendo? Não, a gente vai pagar. Só que assim que o dinheiro estiver nas contas, assim que a gente tiver condições de pagar. Mas a prioridade é o subsídio do trabalhador, ou seja, o salário dele. A situação financeira do município é preocupante. Esse mês, todas as secretarias receberam com atraso. E as horas extras não foram pagas. E a ideia da saúde. E aí E aí E aí